Boa noite pessoal, então vou mostrar pra vocês aqui minha conta que eu tenho em Fintz e vou fazer o primeiro turno que é manual, entendeu? E vou deixar mais ou menos em 5 minutos, aí logo após eu vou deixar, logo após eu vou deixar mais ou menos 5 minutos e vou pausar o vídeo, aí depois que eu pausar o vídeo eu volto quando estiver quase terminando a chave, porque leva de 30 a 40 minutos, entendeu? Então pra não ficar um vídeo muito longo, aí eu vou estar mostrando no final e vocês que desejam saber a velocidade dos campeões e qual é a maestria que eu tô usando e qual é a velocidade, aí deixo...